Aos pés da cruz eu vejo o Messias da política do Brasil Orar pelo seu povo Pra poder trabalhar e honrar a sua missão E é a de construir e erguer O símbolo religioso universal Em nome e honra Os brasileiros e brasileiras Que morreram e trabalharam Estão morrendo vítimas do novo coronavírus Pra que sejam celebradas missas e cultos Celebrações religiosas e homenagens De diversas religiões Para as vítimas Desta pandemia Pandemia No Brasil E no mundo Desta pandemia Desta pandemia Desta pandemia Desta pandemia Desta pandemia T do centro Desta pandemia